Dores nas costas e no corpo, nunca mais, gente. Sabe por quê? O Vermais preparou uma matéria especial para quem fica muito tempo sentado, trabalhando, ou então faz exercícios e acaba esquecendo de se alongar. Ih, daí depois dói aqui, dói ali, né? E aí todo mundo fica falando, ah, é da idade. Não é, porque realmente você tá com uma postura errada, né? Confere aí as nossas dicas. Ter uma alimentação saudável, dormir bem e praticar exercícios físicos são alguns dos segredos para ter uma qualidade de vida. No entanto, muitas pessoas esquecem da importância do alongamento. O alongamento nada mais é do que o foco em você colocar as duas extremidades na musculatura, que é como se fosse um elástico, digamos assim, numa condição mais alongada de fato, né? Uma condição onde essas duas extremidades estão mais separadas uma da outra. Eles aumentam a flexibilidade muscular e é uma prática fundamental para o bom funcionamento do corpo. que além de evitar lesões, proporciona agilidade e elasticidade. Bom, então o que acontece? Eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? Quando você tem o carro, o pneu tem que estar sempre bem alinhado, certo? Então você não é recomendado, no caso pelo menos, você ver na rua algum carro com o pneu vibrando. E a mesma coisa acontece no corpo. O corpo, ele é um esqueleto, onde esse esqueleto só se movimenta através das musculaturas. E essas musculaturas, elas têm que estar funcionando numa curva de comprimento de tensão adequada para que ela funcione de maneira alinhada. Então o alongamento, muitas vezes, ele te ajuda a voltar para essa condição devido a algumas atividades que você tem que não são bilaterais, ou seja, não são feitas com os dois lados do corpo. O alongamento deve ser feito por todas as idades, especificamente em idosos e quem trabalha muito tempo na mesma posição. O fato de você ficar muito tempo sentado, um dos músculos que mais sofre com isso, principalmente ao longo do dia, em cargas horárias de 8 horas, por exemplo, são os músculos flexores do quadril, que são esses músculos na frente aqui do quadril e que eles vão mais ou menos até a metade da coxa. Esses músculos, eles tendem um encurtamento severo com pessoas que têm uma carga de trabalho de mais ou menos umas 8 horas sentadas de maneira recorrente e direta. E isso causa principalmente a dor na coluna. Então, essas pessoas, elas precisam de alongamentos de uma maneira muito, muito, muito importante. Muito recorrente, né? Para elas não se prejudicarem também no futuro. Exatamente. E a gente pode fazer uma demonstração para saber como se exercitar, como fazer esse alongamento? Claro, com certeza. A pedida da Tainá, hoje a gente vai fazer alguns alongamentos específicos. Três deles são para uso geral e um deles é extremamente recomendado para pessoas que permanecem sentadas durante muito tempo na sua carga de trabalho no dia a dia. Então, vamos lá. Um deles é o seguinte, você vai entrelaçar os dedos, virar a palma da mão direcionada para frente e colocá-la acima da cabeça. A partir do momento que você fizer isso, você vai se inclinar para o lado, até onde você consegue, indo lá embaixo, alongando a lateral do tronco. Vai fazer para o outro lado também, no mesmo sistema, descendo até onde você consegue e retornando ao centro. Pode desentralaçar os dedos. Outro alongamento muito interessante é o alongamento de puxar a cervical para a lateral, onde você vai alongar a musculatura lateral da cervical. A mesma coisa para o outro lado. A mesma coisa para o outro lado. E solta o tronco até onde você consegue, em direção dos pés. Pode ganhar um pouquinho de amplitude, solta o ar até lá embaixo. E voltando. Agora eu vou demonstrar de lado para facilitar o entendimento. Então, pés alinhados para frente e solta o tronco lá embaixo na direção dos pés. Vai até lá embaixo, ganha um pouquinho de amplitude. Sente bem atrás da coxa, alongando. E daí agora um alongamento especial para quem passa muito tempo sentado durante o dia. Então, vocês vão colocar um pé à frente, vão se ajoelhar em direção do chão. Vão colocar este pé um pouco mais à frente, as duas mãos em cima do joelho e vão deslocar o quadril à frente. Alongando a parte anterior da coxa, essa região aqui próxima da viílha, que é uma região que tende a dar muita dor na coluna, principalmente para quem tem essa musculatura muito encurtada. É bom lembrar que o alongamento pode ser feito a qualquer hora do dia. São cinco minutos que podem evitar diversos problemas no futuro. Você viu, né, gente? Dicas super fáceis de fazer. Rapidinho você faz. Eu acho que a gente tem que se policiar um pouco mais, né?